Sabe aquela hora que você está sem inspiração nenhuma para fazer uma receita? Aí você tem aqueles ingredientes ali na geladeira, mas você não sabe o que fazer com eles? Pois é, o que a gente faz? A gente vai por Google, pesquisar a receita. E foi pesquisando que eu encontrei uma receita super facinha naquele site panelinha, não sei se vocês já viram dizer, que é da Rita Lobo, que ela já escreveu vários livros de culinária e de receitas super legal, bem facinha de fazer. Então a receita de hoje vai ser repolho no forno. Vamos lá aprender a fazer? Então é bem facinha, a gente vai higienizar o nosso repolho. Depois dele higienizar, nós vamos cortar em tiras, o repolho inteiro em tiras. E vamos colocar numa travessa. Aí é só colocar azeite, sal, eu estou usando esse temperado que eu já tenho vídeo aqui no canal, que é o sal com ervas, pimenta do reino e bacon picadinho. E é só levar no forno e esperar de 20 a 30 minutos ou até ele ficar douradinho. E não sabe que delícia, gente? O resultado final bem legal, ficou muito gostoso. E é uma receita assim que você pode inovar, pode colocar queijo, quem consome queijo pode colocar queijo, pode colocar azeitona. Você pode aí usar a sua criatividade, deixa livre a sua criatividade pra montar aí o seu repolho no forno. Bem fácil, prático. Coisas que a gente tem na geladeira, assim, que às vezes a gente passa despercebido. Igual mesmo repolho, às vezes eu só penso em fazer o quê? Salada de repolho, mais nada. Essa receita também é boa pra quem faz dieta palha ou dieta low carb. E há muitas coisas que a gente pode fazer, né? É só a gente pesquisar e ver dicas assim, como aqui no nosso canal, que tem sempre dicas fáceis pra vocês fazerem, tá bom? Então se inscrevam no canal, dê um gostei pra mim. Muito obrigada por terem assistido. Beijo. Tchau.